Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, sou muito bem-vindo a mais um vídeo do Leal Concurso, o seu preparatório de excelência para concursos civis e militares. Nós estamos ao vivo, direto do Leal Concurso, onde iremos acompanhar em todas as suas emoções alguns exercícios sobre verbos. Você já assistiu a aula anterior, com as conjugações do estudar, do beber e do partir, comentamos sobre os tempos verbais, os modos verbais, e agora vamos ver como isso cai em prova, como isso costuma ser cobrado pelas principais bancas, ok? Primeira questão, caiu aí do concurso para o metrô de São Paulo. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você acompanha os comentários. Bem, vamos lá. A primeira coisa que você precisa reparar é qual é o tempo e o modo do verbo transformaria. O ria, terminação, ria, desinência, ria, nos remete ao chamado futuro do pretérito, do indicativo. O futuro do pretérito indicativo, no contexto, indica o quê? Um fato concreto? Não, indica uma hipótese provável. Está a hipótese provável, ok? Beleza? Então, letra B de bola, tá? Se for se transformará, aí sim seria fato concreto, ok? Primeiro dois. Onde se expandia o verbo, isso cai tanto em prova, gente. O verbo flexionado nos mesmos tempos e modo que hoje, do grifado acima, está também grifado em qual frase? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você acompanha os comentários. A primeira coisa que você precisa identificar é identificar qual é o tempo e o modo do expandir. Expandia é um verbo da terceira conjugação. Verbo expandir. Na segunda e terceira conjugações, no pretérito imperfeito do indicativo, você tem aí a desinência característica ia. Comia, bebia, partia, saía, expandia. Beleza? Show de bola. Então, aqui nós temos o chamado pretérito imperfeito do indicativo. Na primeira conjugação, a desinência característica já é o vá. Amava, cantava, jogava, brincava, falava. Buscava. Maravilha. Quem falou letra E, você aí em casa que falou letra E, parabéns. Beleza? Tranquilo. Vamos ver os outros. Revolucionou. O que é o revolucionou? Vê aí pra mim. É o pretérito perfeito do indicativo. Eu revolucionei, tu revolucionaste, ele o quê? Revolucionou. Teve. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Também é pretérito perfeito. Causou. Eu causei, tu causaste, ele causou. Também é o quê? Pretérito perfeito. Cuidado, letra D. Muita gente provavelmente chegou marcando letra D. Deveria. A terminação característica é o ria. Ria é futuro do pretérito, tá? Se fosse pretérito imperfeito, seria devia. Tá? Muito cuidado. Letra E tá correta, tá? Buscava pretérito imperfeito do indicativo. Show de bola. Beleza? Maravilha. Questão 3. Para que esse fenômeno não seja passageiro. O verbo flexionado nos mesmos tempos e modo que o grifado acima está em qual frase? Questão bonita aí. O TR é analista judiciário. Nível superior, hein? Questão boa. Concurso bonito aí. Concurso bem legal. Pause o vídeo, tente fazer sozinho e daqui a pouco você acompanha os comentários. Vamos lá. O verbo em questão é o verbo ser. Não é isso? Para que esse fenômeno não seja. Vamos lá. O verbo ser, ele é um dos piores. Em termos de conjugação, ele é bastante irregular, ele é, na verdade, anômalo. Ele é tão irregular, mas tão irregular que ele chega a ser considerado anômalo. Vamos dar um pulinho para lembrarmos a conjugação do verbo ser. Vamos lá, então, lembrarmos a conjugação do verbo ser, no presente, no indicativo, eu o quê? I am, you are, não é isso? He is. E aí? Nós somos, vós, vós sois, eles são. Então, imperfeito, eu o quê? Guarda bem, tá? O era como pretérito imperfeito do verbo ser. Cai bastante, tá? Era e os demais, né? Eras, era, éramos, éreis. E o eram, pretérito imperfeito do indicativo do verbo ser, tá bom? Guarda no coraçãozinho, porque ele cai bastante, tá? Só um detalhe aqui, ó. Nós estamos com um projeto, vamos mostrar para vocês aqui. Eu estou aqui com um projetinho, chamado Aprendendo Português Através da Bíblia. Já são três vídeos que eu lancei no canal Leal Concursos. O primeiro foi sobre o Salmo 23. O segundo sobre... Esqueci. Foi sobre o quê, o segundo? Lembrei. O segundo foi sobre a mesóclise. Colocação pronomenal. Mesóclise. E a terceira, e o terceiro foi hoje. Lancei hoje no site, está fresquinho. Orações concessivas. Eu vou fazer um só sobre o vós. Conjugação dos verbos na segunda pessoa do plural. Vou fazer um só com vós. Quer ver um exemplo? Vou mostrar para vocês. Olha como a Bíblia, numa linguagem escorreita, norma culta, né? Ajuda você a aprender verbo, ó. Porém, vós, sois, olha o verbo C aí, ó. Vós, sois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade brasileira, Vós, sim, que antes não éreis, sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Vós, sim, que antes não éreis. Que lindo, né? Éreis. Cadê o éreis? Está aqui, ó. Pretérito imperfeito do indicativo, né? Cai numa prova um éreis da vida, você fica doido. Que doga é essa, né? Beleza. Enxergou aí? Enxergou? Eu que eu fui, tu, ele, nós, vós, eles, foram. Interessante que é igual o verbo ir, né? Verbo ir. Ontem eu fui ao curso. Ontem tu foste ao curso. Verbo ir. Ele foi ao curso ontem. Nós fomos, vós foste, eles foram. É igual. O ir e o ser. Verbos completamente diferentes são iguais no pretérito perfeito. Legal, né? Mas perfeito, eu o quê? Eu fora, tu? Foras. Ele? Fora. Ó, fechado. Fora. Nós? Foramos. Olha o acentinho aí. Foramos. Vós? Fora. Fora. Horrível, né? Eles o quê? Foram. No futuro ele é regular. Eu? Tu? Serais. Ele? Nós? Vós? Eles? Eu? Tu? Seria. Ele? Seria. Nós? Seria. Vós? Seriais. Eles? Eles? Chegamos aonde queríamos. No presente do subjuntivo. Que eu o quê? Seja. Que tu? Seja. Que ele? Seja. Apareceu o nosso seja aí. Apareceu. Que nós? Seja. Que vós? Seja. Sejais. Que eles? Seja. Se eu? É igual o ir. Se eu fosse. Se tu? Se ele? Se nós? Fôssemos. Olha o acento. Fôssemos. Se vós? Fôsseis. Não é fósseis não, tá? Se eles? Fôsseis. Quando eu? Fôsseis. Igual o ir. Igual o ir. Quando eu? Quando tu? Quando eu? Quando ele? Fôsseis. Quando nós? Fôsseis. Fôsseis. Quando vós? Parece a palavra feia, mas não é não, tá? Quando eles? Fôs. Fôrem. Tá legal? Então, voltando ao nosso exercício, para que esse fenômeno, para que ele não seja. É o nosso querido presente do subjuntivo, beleza? Acha pra mim agora, onde é que está o presente do subjuntivo? Na primeira conjugação, o A vira E. Na segunda, o E vira A. Na terceira, o I vira A. Letra E. Verbo diminuir, não é isso? Diminuir. Em um país em que a classe média diminua, o I virou o quê? O I virou A, beleza? Show de bola. Vê pra mim, por favor. Seja presente do subjuntivo, ouve, na letra A. Verbo haver. Querido verbo haver. Houve fases de rápido crescimento. Pretérito do quê? Perfeito. Verbo voltar. Olha o detalhe. Verbo voltar. O A não virou E. O A não virou E. Então, não é presente do subjuntivo. É presente do indicativo. O A não virou E. Verbo começar. Primeira conjugação. O A virou E? Não. Presente do indicativo. Verbo dizer. Girar é futuro. Girar é tranquilo. Futuro. Tá? Show! Show de bola. Beleza? Maravilha. Vou aproveitar a oportunidade que apareceu o verbo haver aqui. O ouve. Repare que ele tá no singular, né? Ouve fases. Já que o haver, no sentido de existir, não tem sujeito e fica no singular. Então, o enunciado aí acertou em colocar o verbo haver no singular. Porém, vamos dar uma olhadinha? No verbo haver, aproveitar o gancho aqui, ó. Da questão. Vamos aproveitar. Verbo também o quê? Extremamente irregular. Lá, não é isso? Vamos lá. Eu o quê? Eu, EI. Um H, tá? Esse E aí, né? EI! Não, não é isso, não. EI, interjeição, né? Não, é EI. Verbo haver. Tu o quê? Ais. Autificando o ouro. Ele o quê? A. Nós, Vós, Eles, Hão. Segura aí. Vou aproveitar que a gente está com a internet aqui legal. Aproveitar aqui para a aula ficar mais dinâmica. Segura aí o instantinho. Segura aí. Hino do América, tá? Hino do América, do Rio de Janeiro, é o segundo hino mais bonito do mundo. É o segundo hino mais belo do mundo, tá? EI de torcer, torcer, torcer. EI de torcer até morrer. Pois a torcida americana é toda assim. A começar por mim. A cor do pavilhão é a cor do nosso coração. Então, EI de torcer. Verbo haver, conjugado, bonito. Presente do indicativo. EI de torcer. Tranquilo? Beleza? Temos também o hino mais lindo do mundo, que é o hino do Botafogo, né? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. Força herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és. E as de ser. Ó o as aí, o verbo haver. As de ser. Nosso imenso prazer. Legal? Bonito, né? Tu as de ser, nosso imenso prazer. Vai, preteta e imperfeitos. Não me empolgo aqui, vai. Eu o quê? Havia tu. Tu avias ele. Vós, ao melhor nós. Vós. Haviais. Eles o quê? Sou, né? Pretede perfeito. Eu o quê? Eu ouve, tu. Ele. Nós. Ouvemos. Vós. Ovestes. Eles. Ouveram. Ouveram. Aqui, sempre lembrando que há um haver que não é sentido de existir. Nós não utilizamos no dia a dia. Quase nunca utilizamos no dia a dia. Mas é um haver que as bancas gostam. Que é um haver como se fosse se comportar. Quase um ir. Por exemplo, os alunos se portaram bem no exame. Se comportaram bem no exame. Foram bem no exame. Os alunos se ouveram bem no exame. Nesse contexto, o haver ele tem sujeito, ele é pessoal. Ele é conjugado. Por exemplo, fulano se ouve bem no exame. Foi bem no exame. Ok? Se comportou bem. Se portou bem. Tá? Então isso cai bastante aí. Eu ouvera, tu. Mais perfeito. Eu ouvera, tu. Ouveras. Ele. Pretende mais perfeito. Aqui. Nós. Houveramos. Houveramos. Vós. Houveram. Eles. Houveram. Houveram. É aberto, tá? Houveram. O futuro é regular. Eu haver. Haverei. Tu. Haverais. Ele. Haverá. Nós. Vós. Vós. Eles. Uma ótima. Tio, né? Futuro do pretérito. Eu. Tu. Ele. Nós. Show. Vós. Haverias. Eles. Show. Agora que eu quero ver, né? O modo subjuntivo. Que eu. Haja. Que tu. Que ele. Que nós. Ajamos, né? O é virar. Ajamos. Que vós. Ajais. Lindo, né? Muito bonito. Que eles. Ajam. O imperfeito é tranquilo, né? S.S.E. Se eu houvesse, se tu, se ele, se nós, se nós, se eles, futuro, quando eu, quando tu, quando ele, quando nós, quando vós, quando eles, ouverem, tá? Muito bonito. Então, voltando aqui ao nosso exercício. Houve fases. Beleza. Pretérito perfeito, tá? Show de bola isso aí? Show de bola. Próximo vídeo. Mais questões. Tchau. Tchau.